E, Barba, começa agora a disputa entre o jogador Aki e o jogador Jim Rising, valendo, então, a primeira pontuação na semifinal do TTI Sports Arena Cup. Tá bom pra você ou não? Tá bom, cara. E olha o que tá saindo aqui, hein, Pedroca. Olha o que tá acontecendo quando você é de cara no jogo. O Jim Rising, nossa, cara, peraí, respira fundo. O Jim Rising tá vindo com um all-in muito grande, tá vindo com um all-in muito grande. Ele fez aí um belo de um 10-pull, aquele 9-pull. Foi 6? Não, foi 6? Foi 6. Ah, Barba, foi 6-pull mesmo, é verdade. Jogador Zerg vindo com absolutamente tudo aqui, vindo de maneira totalmente agressiva em relação ao seu oponente, querendo abrir o primeiro ponto a jato. E eu vou dizer que ele tá subestimando um pouco o Aki, hein? Tá subestimando, até porque o scout do Aki foi cedo. Ele precisa proteger aquele canhão lá de fótons e tentar ganhar tempo, ele precisa ganhar tempo. Protegendo o canhão de fótons, o jogador Aki vai se preservar, o Jim Rising atacando com o Zegnidio e o Zangão. Vai ficar pronto, não sei, não sei, não ficou pronto o bagagem, gê, fim de jogo. Nossa, o jogo mais rápido do milênio, cara. 3 e 35. O que é esse Jim Rising, cara?